Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Aliasso. Tô aqui no começo do vídeo pra pedir duas coisas importantes aqui pra vocês, pra ajudar o canal. A primeira é deixar um like aí no vídeo, aqui embaixo, pra ajudar demais no feedback. E a segunda é se inscrever no canal, que estamos com a meta aí de 200 mil inscritos, fechou? Tamo junto, rapaziada. Espero que curta o conteúdo aí, e é nóis. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Aliasso. Tô aqui no começo do vídeo, só pra apresentar a vocês o Sesco Fast, mano. Patrocinador fiel aqui do canal. E graças à força de vocês, liberaram mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom ALIASSO. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom ALIASSO e utilize também o link, sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto galera, e bora pro vídeo. Eu já vi o plano ganhar do Fúria antes, viu? Opa! Caramba, o Yuri... E foi o drop também. Dois bases. Ô, Kaique. Se não podia ter dado esse frag, Kaique. Nossa, é Molotov, mano. KN! Arte 1x2. Nossa, o Yael conseguiu sair vivo. Caralho, o Arte tem Molotov Smoke Kit, mano. E vai defusar, vai defusar. E esteja defusado. Caralho, mano. Ele pegou no chão alguma coisa, né? Mais uma vez. Fideliz não agressa para o seu próprio bem. E toma aí o primeiro armado do plano. Nex pirar já. Ô, o safe viveu um grande momento, hein? Ontem o safe, inclusive, foi candidato a crack da galera, né, mano? Hum, esse pixelzinho que o drop está é de rato, viu? Olha que ratão safado. Mas não tem como você entrar encaixado nesse ângulo que o drop está, mano. Pixelzinho de pilantra. Kaique, 2x2. Começou o cachorro do Arte, olha aí, ó. E repica. E repica. Mano, é um avanço, avanço. É espaço pra caramba, né, mano? É complicado, velho. O estilo de jogo do FURIA, quando está on, velho, é difícil, velho. Olha aí, velho. Olha esse round, tá ligado? Com 3x2. Só que nada, o Yuri está na base, mano, matando o Kaique, velho. Caralho, velho. Sério mesmo, bastava o IBR ter ganhado do Liquid, velho. Que a gente não ia estar passando por isso mesmo, velho. Teve chance, velho. Caramba, olha o que se tornou, velho. Um round, velho. Bastava o 0x0 ter fechado um round contra o Noviseta. Imperial contra o Noviseta. Um round, velho. A gente está, velho, com um round, velho, nesse rolê todo do RMR, velho. Salve THT ou salve Berge também. Tamo junto, mas aí, velho. E tome art, velho. 3 kills do art aí. Mano, quando esse FURIA fica soltinho, velho, galera... Caldo azeda, viu, velho. Caldo azeda, velho. 4 kills já pro art. Lindo round do art, mano. Agora uma parada que o... Que o... Que o Apoca, eu acho, observou ontem. Mas, mano, é muito louco, né? Porque o FURIA perdeu ontem pro EG. Mas foi um jogo onde o FURIA... Não é nem que perdeu o pistol. O FURIA começou a perder nos dois Ralfs, eu acho. Acho que os dois Ralfs foi papo de, tipo, abrir... Mano, salve Natham. Tem que correr. Mano, uma parada que eu acho que... Que isso, arte? Que noção. Mano, uma parada que... Eu acho que a gente já conversou, talvez, não nesses termos. Mas que é uma parada, velho. Muito real. É que é assim. Mano, o FURIA. Falido é se você não estivesse aqui pra assistir a gente. Transmitindo esses jogos, velho. Se vai falir, tá na sua mão, velho. E você não vai parar. Porque é gostoso, velho. Vai falar que não é gostoso, velho. É gostoso, velho. É o que eu conversei ali no início, né, mano? Pegar e... O time Zebra, normalmente, ele precisa muito desse bom início, né, velho. Rapaziada, são times, mano, que vivem realidades diferentes, velho. A questão é melhor de um, mano. Vamos lá. Falando sério. Um mundo. Vamos lá, velho. Um mundo onde o ATK... ATK ganha do MIBR. Pra mim, também é um mundo onde existe um mundo do plano de ganhar contra o FURIA, velho. Eu acho que tem uma certa regra de três rolando aí, velho. A questão é... Você precisa de um bom início. Você precisa de rounds cruciais. Você precisa de ganhar aquele pistol. Porra, tu... Quem tá acompanhando esse plano de volta sabe. Todo jogo do plano é overpass. O FURIA nem de overpass gosta. Evita. E joga a Mirage bem pra caramba. Aí vai jogar a Mirage contra o FURIA, porra. Ah, FURIA. 3x3. Caralho, olha aí, velho. O Drop odeia calvo, né? Ele bota, velho. A câmera no cabelo. Não tem nem testa, né, velho? Câmera de cabelo, velho. Que isso, Drop? Por que você odeia carecas e calvos, né? Nossa Senhora. Tacando na cara de todos os carecas aí do BR. Ainda bem que eu não sou, velho. Aqui, ó. Ó, ó. Aqui, ó. É uma bosta, velho. Esses caras sabem, velho. Eles não dão odd de bobeira, velho. Ah, salve Kendrick, Pato Mago, Henrique Romel, Gui Monteiro. Talvez seja um algoritmo até, né? Não é talvez assim, é nem um humano. Talvez seja uma máquina, velho. Ah, mas o ATK contra a MBR, a odd é isso aí mesmo. Não quer dizer que a odd vai sempre... Que o favorito sempre ganha. É uma questão de probabilidade. Tu é burro, pô? Para de falar burrice, mano. Carinha do dog belga, velho. Ele sabe que azedou, velho. Voltou a câmera, velho. A câmera tá de volta. Toma flash, toma flash. Toma flash. Pega esse cara. Beleza. Beleza. 14 meses. Bora, MCH. Beleza. Beleza. Calma aí, caralho. Nem quando a fúria ganha, conseguimos ser feliz. Meu Deus do céu. Olha aí, olha aí. Quem faz um, faz dois. Quem faz dois, ganha um pistol. De zero, depois ganha um pistol. Ah, de zero... É isso, mano. Vamos colocar uns rounds? Dog belga. Azedou. Mas não é torcer pra argentino. Para com essa porra de torcer pra argentino. Mano, o Noviseta, pra quem não sabe, tem um argentino só. E o nick dele é Buda, velho. O cara é muito safe, tá ligado? Tem dois uruguaio, mano. Max e DGT, velho. Não é nem argentino, é uruguaio, mano. Uruguai é da hora, mano. Argentina também é da hora, mano. É o time da ursal, né? Ursal, né? Ursal tem... 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 Bandeira? Da ursal? Ó o plano aí, caralho. Eu já dei muito tapa na Pantera, já. Mas a Pantera ainda não era... Não era musculosa e rápida do jeito que é hoje, velho, também. Eu sou um homem justo, velho. Eu sou um homem justo, velho. GG ou AT? Aqui foi, mano. Valeu, mano. Valeu. Galera, eu acho que o Furiê ganhou, velho. Valeu, gente. Valeu, gente. Legenda por Sônia Ruberti